Aqui na altura da quadra 21 da rua Gustavo Maciel, você encontra a Galeria 21 Center. E dentro da 21 Center, a empresa JG Decorações, que oferece tudo o que há de melhor em pisos e revestimentos, para você valorizar ainda mais o seu imóvel. Falando nisso, hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse piso que é o piso vinílico em régua, né Geraldo? Exatamente, esse é um piso vinílico em régua. Ele pode ser instalado em áreas onde tem umidade, por exemplo, um restaurante, se for numa residência, um local onde as pessoas podem até molhar, lavar, não ter perigo nenhum de estragar o produto. É um produto excelente, alta resistência. E sem contar que tem uma vasta gama de cores à sua disposição para deixar o seu ambiente exclusivo, né? Exatamente, e pronta entrega também esses produtos aí. Muito bacana, e fala desse piso. E nós temos aqui também o piso laminado, que é o sistema CLIC, sistema de travamento muito prático de instalar, alta resistência, é um produto que pode ser instalado em residência, área comercial, porque ele resiste, cadeira de rodinha. É um produto excelente, isso nós temos tudo pronta entrega. E tudo isso com preço especial, né? Exatamente, nós temos aqui o piso CLIC hoje, numa promoção especial de R$ 89,90 por R$ 59,90. Nós temos também o piso em régua, de R$ 95,00 por R$ 79,90. Então você tem que aproveitar, hein? O endereço e o telefone da JG está passando na sua tela. JG. Garantia de qualidade.